Garoto genial, de Barbie de bigode Fala pessoal, tudo bem? Galera amada e linda do meu coração Gente, hoje eu quero te ensinar a fazer a nível profissional um sorvete pavê É, não é pra ver só não, é pra fazer, pra ver e pra vender e pra comer também, né? Gente linda, presta atenção nessa receita no passo a passo Porque é a nível profissional e você vai se apaixonar por esse sorvete pavê Então vamos ver, vamos ver, vamos aprender a fazer esse sorvete pavê Vem comigo então Pra começar gente, no liquidificador eu vou adicionar um litro de leite Você vai precisar de um litro de leite, temperatura ambiente Na verdade, no liquidificador você vai adicionar um litro de água e uma xícara de chá de leite em pó O sorvete feito industrialmente, ele é feito desse jeito e não com leite, tá? Eu vou usar o leite em pó integral 500 gramas de açúcar refinado Pronto galerinha, agora a gordura hidrogenada, 250 gramas, presta atenção Gente, não torce o nariz, não faz cara feia Porque todo sorvete, quase todo sorvete profissionalmente, leva gordura hidrogenada A não ser sorvetes artesanais mais requintado, aí é outra história Mas você compra esse sorvete no mercado de marca que leva gordura hidrogenada sem Aí você faz o seguinte, você pega 250 gramas de gordura Derrete, mas não pode de jeito nenhum ferver essa gordura ou esquentar demais Derreteu, tá no ponto A outra coisa bacana é que o leite, gente, ele também não pode estar gelado Porque senão, quando tiver contato com a gordura, vai talhar, tá bom? Muito bem, agora é só adicionar, gente Uma colher de chá de liga neutra Eu tô usando aqui a liga neutra da empresa Fine Line, viu? De repente você pode estar se perguntando aí Pra que que serve liga neutra, né? Eu tô usando aqui a liga neutra da empresa Fine Line A liga neutra é um dos componentes principais para sorvete Pra não deixar criar aqueles cristalzinhos de gelo, tá? Então ele vai continuar cremoso, tudo direitinho Use liga neutra sim, tá bom? Vamos precisar de glucose Uma colher de sopa bem cheia Glucose A glucose, gente, eu tô usando uma glucose em pasta Quando eu trabalhei na sorveteria, de uma amiga minha Era uma glucose em pó É fácil de achar também Mas eu não tenho aqui no momento Então eu tô usando a glucose da Fine Line Que faz o mesmo efeito E eu vou precisar também de duas colheres de sopa de pó Para dar sabor ao sorvete Eu tô usando da Selecta É... sabor nata, viu? Pó de sorvete Pode sorvete Eu te dou um conselho O uso da Selecta É imbatível, gente Eu amo Eu tô usando o sabor nata E esse sorvete vai ficar uma delícia Você vai se apaixonar Como você pode ver aí, gente Eu tenho uma base Essa base poderia ser outro sabor, tá? É... eu vou ter que levar isso pro freezer Freezer, não geladeira Freezer E aí vai ficar por 4 horas Pra que endureça um pouquinho Aí depois eu retorno com ela pra batedeira E adiciono o emulsificante Aí vai dar aquele volume Vai ficar bem fofinho Volta pra geladeira de novo E aí, gente Tá pronto o seu sorvete Eu sei que dá trabalho Mas fica gostoso E dá pra você abrir a sua sorveteria aí na tua casa Pode ter certeza disso E se quiser Também, gente Você pode fazer o sabor que você desejar Usando o pó de sorvete da Selecta Muito bem, pessoal Vamos para a segunda parte do nosso sorvete de pavê Gente Lembra daquela calda? Eu deixei no freezer Por mais de 3 horas Olha aqui, ó Plaquinhas de quase congelando Tá bem gelada Pode deixar até mais, viu? Só tem que tomar cuidado Pra não quebrar a batedeira Tá bom? E agora é o seguinte Eu vou colocar uma colher de sopa Bem cheia de emulsificante O emulsificante da Fine Line Vamos bater até dobrar de volume Vamos nessa? Muito bem Sorvete já tá ok, gente Lá na batedeira Agora eu venho aqui, ó Com o biscoito de maisena Nós vamos quebrar o biscoito Se você quiser colocar mais do que um pacote Pode ser Você que manda aí no seu sorvete de pavê, viu? Muito bem E aqui eu tenho, gente, ó Uma calda Essas caldas que você usa pra fazer caramelo, pudim Enfim Depois eu vou deixar um link aqui embaixo Na descrição do vídeo Que nós temos aqui Ensinando a fazer uma calda infalível Maravilhoso, hein? Ó Olha que bacana, gente Agora Eu tenho aqui um pote de sorvete Esse pote aqui é de um litro, tá? E aí, ó Eu venho aqui e faço assim, ó Eu pego a calda Coloco um pouquinho de calda no pote Deixa cair naturalmente Um pouquinho de Biscoito de maisena E agora eu venho com sorvete E assim sucessivamente Sorvete Caramelo Biscoito Sorvete Biscoito de maisena 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 Ah, Jesus! Tá dando até água na boca, né? Esse sorvete de pavê maravilhoso. Você vai fazer na tua casa? Deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou fazer. Eu quero saber, viu? Um beijo enorme, ó, no coração de cada um de vocês, tudo de bom. Te vejo aí um próximo claro, é claro, é lógico. Eu sou um amante apaixonado por sorvete e eu vou fazer o seguinte, eu vou provar essa delícia, claro. Tchau, gente, até o próximo. Conheço alguém que vai mudar. A sua história, ele te faz sorrir e cantar. Eu farei vitória. O nome desse amigo é Jesus. Conheço alguém que veste mais. Muito mais de você. Conheço alguém que vai mudar. A sua história, ele te faz sorrir e cantar. O nome desse amigo é Jesus.